Está em cartaz na Caixa Cultural Curitiba uma amostra que traz produções do cineasta alemão Werner Herzog entre filmes de ficção e documentários. Além disso, tem debates com cineastas, bate-papos com a curadoria e também masterclasses. E o melhor é tudo de graça. 26 filmes cuidadosamente selecionados pela curadoria da diretora e roteirista Silvia Palma. A amostra Herzog, além das margens, traz filmes de ficção e documentários do renomado cineasta alemão Werner Herzog. Ele fala das questões da natureza, dos alargamentos da natureza, dos enfrentamentos do homem com relação a essa natureza. Ele fala também dos enfrentamentos do homem com a solidão, com os desejos, com as obsessões, com os medos. Tudo tem a ver com a nossa sociedade atual. Com 50 anos de carreira, Herzog tem mais de 70 filmes. A amostra na Caixa Cultural em Curitiba é uma oportunidade para conhecer melhor as obras do diretor, que usa a arte como crítica à sociedade. A amostra é uma forma de propagar a história do cinema, né? Então, acaba que a gente na faculdade de cinema, a gente não assiste a todos os filmes de todos os cineastas. Então, é uma maneira de estimular ainda o conhecimento do cinema e de outros vários cineastas. Além da exibição dos filmes, a amostra também traz debates com cineastas e críticos de cinema, Bate-papos com a curadoria em masterclasses, tudo de graça e aberto ao público. Vai ter um debate muito especial com o Marco Jorge, que é o diretor de cinema, que veio premiado de gramado. E a gente vai falar também de um filme hollywoodiano do Herzog, que é Vício Frenético. Tem muita coisa, olha, pode vir aqui na Caixa Cultural, né? Na Caixa Cultural Curitiba, pegar o folder, tem tudo aqui no folder, ou então acessar a rede social da Caixa Cultural. E é isso, eu acho que é uma oportunidade única de ver o que é de melhor no cinema atualmente. E é isso, eu acho que é… Legenda Adriana Zanotto